Eu garanto pra você que se você seguir essas dicas, é quase impossível você não ter resultado. Mas o que acontece é que as pessoas assistem o vídeo e não seguem a dica. Então, cara, não adianta nada. Então vamos combinar, já vamos combinar aqui no começo do vídeo. Você vai seguir essas dicas. Fechado, meu querido. Não deixa de me seguir no Instagram, arroba meucapsquebrou, lá eu posso te ajudar e tirar suas dúvidas. Comenta em meu treinamento, você pode acessar meucapsquebrou.com pra ser meu aluno, ter mais resultados, ter acesso a bônus incríveis, por exemplo, com o grupo no WhatsApp, onde você pode achar um duo pra subir de elo junto com você e muito mais coisa. Acesse meucapsquebrou.com e vem ser meu aluno. Meu querido, vou pedir um minuto aqui da sua atenção pra você deixar o like e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. O like eu vou pedir pra você deixar agora porque você pode esquecer depois. Mas sinta-se à vontade, vai falar, ainda não viu o conteúdo. Então sinta-se à vontade pra deixar o like quando você se sentir à vontade ou quando você ver que esse conteúdo valeu a pena pra você. Inscrição eu vou pedir agora porque senão você esquece depois. Eu quero chegar nos 100 mil inscritos. Eu posso contar com você nessa ajuda? A gente ainda tá nos 60k, 60 e pouquinhos k. Mas eu tenho certeza que com a sua ajuda eu consigo bater essa meta. Então eu posso contar com você? E já começando aqui a primeira dica que eu quero dar pra você que joga na mid lane. A primeira dica secreta é a ward. Eu vejo que muitas pessoas erram na questão de ward na mid lane. Então tem alguns pontos que eu quero abordar aqui. Primeiro é você guardar fora daquelas bushes laterais. Você sabe aqueles matinhos laterais? Se você guardar nele, você não pega a rotação completa do jungle. A dica aqui é você guardar um pouquinho fora. Você guardar um pouquinho mais pra frente. Seja pro bot ou seja pro top. Porque assim você vai pegar a rotação completa do jungle. E você vai ver ele também com antecedência. Evitando assim que você tome um gank. A outra dica relacionada ao ward mesmo é você às vezes guardar a própria lane. Pra você ver se o mid laner inimigo ele está dando roaming pro bot, pro top ou se ele até foi base. Isso é importante pra você avisar suas rotas pra onde o seu mid laner tá indo. E pra também você saber se ele foi base ou não. Se ele recuou ou não. Então essas wards são de extrema importância pra você que joga na mid lane. Outro ponto importante que eu quero abordar aqui é você jogar do lado oposto da lane. O que eu quero dizer com isso? Lado oposto? Que lado oposto, Caps? Como assim lado oposto? Lado oposto do jungle inimigo. Você sabe que o jungle inimigo ele está no top side. Então você vai jogar mais pro bot. O que que acontece aqui? A mid lane ela é uma lane que você... Ela é a única lane no summoner drift, no lolzinho. Que você consegue tomar gank por vários lados. Então você pode tomar gank pelo top. Você pode tomar gank pelo bot. Você pode até tomar gank pela lane. O jungle pode vir reto e gankar sua lane. Então tem muitas opções de gank. Então o importante aqui é você identificar onde o jungle inimigo tá. Se ele tá no top, se ele tá no bot. E você jogar do lado oposto. Se ele está top, você vai jogar mais pro bot. Porque assim a chance de você fugir, a sua rota de fuga, ela é mais clara. E tem mais chance de ter sucesso. E se ele tá no bot, você vai jogar mais pro top side, tá? Pelo mesmo motivo. Então entenda isso e aplique isso. Senão você vai ser campado todo jogo. E aí você vai ficar reclamando do time. Mas na verdade é muito mais fácil você ficar jogando do lado oposto. Que assim você controla melhor se você vai tomar um gank. Se o gank do cara vai surtir efeito ou não. E outro ponto que é importantíssimo, que a galera peca bastante. Que se você conseguir aplicar isso, você vai ter sucesso. É o roaming. Roaming é de extrema importância. Roaming é quando você sai da sua lane pra ajudar as outras lanes. O que acontece? A lane, a mid lane, ela é uma lane central. Então ela pode ajudar tanto o top quanto o bot. Então você saber da roaming, você executar roaming é de extrema importância. E não só ajudar as lanes. Você pode tanto ajudar o top como ajudar o bot, como eu mencionei, como eu disse agora. Mas você também pode ajudar o seu próprio jungle. E você saber jogar com o jungle é de extrema importância. Porque aí você tem prioridade pra ajudar o seu jungle. Você tem prioridade pra que seu time tenha mais vantagem. Você aprendendo da roaming só tem benefício. Só tem benefício. Então aprende a dar roaming. Entenda como é que funciona, quando você pode, quando você não pode. Que a gente vai abordar no próximo tópico uma questão importante também pro roaming. E o próximo tópico que é importante pra você entender o roaming é a pressão de rota. Você ter pressão de rota. O que é pressão de rota? Pressão de rota pode ser formada com kills, né? Você pegar kill, você ter pressão de kill de matar o cara. Então vamos supor que você tá de Zed contra uma Oriana. A Oriana tá sempre com medo de você Zed, utá-la. Se você uta ela, a chance dela fugir. Se ela não tem flash é muito remota, né? É muito mais difícil dela fugir. Então você tem pressão de kill. Mas pressão não é só exercida com kills. Pressão também pode ser exercida com minions. Então você limpa a wave muito rápido. Vamos supor que você já tá level 6 de Anivia. Pra você limpar a wave é muito fácil, é muito rápido. Você joga duas skills lá, já era. Você usa, você dá sua ult e usa aquele stunzinho lá, já era. Limpou a wave. E aí você tem pressão de rota. Você tem a pressão dos minions, tá? Isso faz com que fique mais fácil pra você dar roaming, entendeu? Porque você pode sair da rota mais tranquilamente, já que você já empurrou aquela rota. E o mid laner inimigo ainda vai ter que ficar lá farmando. Você tem prioridade pra sair da rota. Você tem prioridade pra sair. Você tem prioridade pra dar roaming. Então você ter pressão de rota é muito importante, já que você pode jogar no mapa inteiro por estar na mid lane, né? Você pode jogar tanto no bot side quanto no top. Então entenda a pressão de rota e entenda o roaming. Essas duas dicas são muito importantes. E o próximo ponto que eu quero falar aqui é você aprender a jogar side lane. Você aprender a jogar na lane lateral. Você, meu querido, não é porque você tá no mid que você vai jogar no mid pra sempre. Você não vai ficar na mid lane o jogo todo. Não é essa a sua função. Não é você ficar no mid o jogo inteiro. Principalmente se você joga com campeão assassino, como Talon, Zed, esse estilo de jogo, Leblanc. Se você tem esse estilo de jogo, ainda mais você vai ter que se aprender a jogar side lane. Você não vai jogar no mid o jogo inteiro. E quando começa a acabar, quando começa a entrar mais no mid game, é aí que você tem que jogar mais na side lane. Geralmente é mais um bot, né? O bot lane acaba indo mais pro mid, pra controlar melhor a wave, pra farmar aqueles minions. E você acaba indo na side lane. É importante que você saiba fazer isso por alguns motivos. O primeiro deles é que você vai pegar XP solo, se você for em side lane. Se você ficar no mid, provavelmente você vai estar... Isso no mid game, né? Falando mais pro mid game. Se você for pro mid e ficar no mid, você vai estar dividindo XP e vai estar dividindo farm, o que é péssimo. Porque quando você divide XP e farm, ninguém pega muito, entendeu? Então você vai farmar um minion, seu amigo lá, o seu companheiro de equipe vai farmar um minion. Ninguém vai farmar toda a wave, ninguém vai pegar aquela XP solo. E vai ficar todo mundo atrás, entendeu? É pior pra todo mundo, não só pra você. Então você jogando side, você vai pegar XP solo, você vai pegar aquele farm solo. Você vai ter mais tranquilo nesse sentido. E outro ponto que é importante pra você jogar side, é você criar pressão naquela rota. Aliviar a pressão da side lane, né? Das lanes laterais. E assim você poder juntar com o seu time e fazer uma boa team fight. Ou até criar uma pressão numa side lane, né? Numa rota lateral. Você criando pressão naquela lane, você faz com que o time inimigo tenha que responder. Então ele vai mandar algum personagem pra lá pra responder. E assim você consegue dar o roaming, juntar com o seu time e fazer uma fight com vantagem numérica. E criar uma luta ali com vantagem numérica. Então você jogar side lane, você aprender a jogar nas lanes laterais, se você joga no mid, é de extrema importância. E isso é indiferente, claro, se você joga com um campeão assassino, que tem mais mobilidade, é melhor. Mas se você joga de uma Oriana com Control Mage, Oriana, Victor também, é importante você saber jogar nas lanes laterais. Qual campeão você joga na mid lane? Qual o seu estilo de jogo na mid lane? Você joga mais com Control Mage, com assassino? Deixa aqui nos comentários. Já deixou o like, já se inscreveu no canal? Me ajuda aí a bater os 100k de inscritos. E eu também tô com um segundo canal de gameplay. Você gosta de ver gameplay sem edição? Gameplay completa e subindo de elo? Vou deixar o link na descrição também. Tem no comentário fixado. Dá uma olhada lá. Não esquece que no meucapsquebrou.com você encontra os treinamentos que vão fazer você subir de elo. E tamo junto, rapaziada. Um forte abraço. Um beijo no seu coração. Tenha um ótimo dia. Valeu. Um beijo no seu coração. E aí